Só apertar aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Eu acho que tá ligado. Toma, 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 toma. Me cheguei na itu no queixo, mano. Salve, gente boa. Hoje, no sábado da Braza, a gente vai fazer aquele desafio. Aí eu convidei dois amigos meus. E a gente botou lá no Instagram, fez uma votação pra escolher uma proteína. Proteína escolhida foi o bago, né? Mas não encontramos. E a segunda opção foi a... Faltou o bago. Faltou. Foi o cabeça de porco. Já tá aqui no defumador aí. E vamos começar a preparar essa receita aí pra ver o que vamos chegar no final aí disso aí. Bora lá, rapaz. Temperou? Essa aqui também é. Tem um porco. Tem um peco. Como é que é estranho, né, velho? Tá ligadinho, minha. Bora abrir a minha medicina, velho. Espalha mais a minha medicina aí, não. Como é que vai ficar com isso aí, velho? Enxergue o outro focinho do porco e já pirou. Tá ligado, minha cabeça e o porco? Tem que eu tiro o pulso. Errou o roubo no olho. Agora tem que lavar a mão. Sem pimenta no olho. Dorme em paz, querido. Vamos fazer batata-salsa. Não faço ideia como é que faz. O xilique é o cara nessa parte aí. Morro de laranja com mel. É isso, mano? E pimenta. Papo que é picante. Beleza. Vamos fazer um abacaxi grelhado. Vamos fazer um pãozinho. Assado na parrite. Vamos ver como é que vai ficar o negócio. E um chimichurri. E bora. E aí a cabeça a gente pegou ontem à noite já. A gente fez uma salmoura, né? Botou... Alecrim, cebola, alho. Sal. Sal. E é isso aí, né? E aí que eu botei água, botei no... Embrulhei no papel. E aí chegou pequeno aí. E aí deixei a noite inteira marinando. E hoje de maio já botamos cedo aqui no defumador pra dar tempo de nacionalizar a receita até o final do dia. Bichão. Era pra ser açúcar, acho que não é que é a farinha? Tá agitando açúcar, hein? Ah, não botei, né? Não, potei açúcar. Aí tu me sabe. A farinha com farinha. Hã? Fazer metade. Tem que ir indo com a farinha. Não é que tem. Ui. Não vai falar o que vai fazer? O pão eu vou fazer. Ah, tem que explicar tudo o xilicuinho. Não, tem que falar. O pão. Esse é o pão. Beleza, xilicuinho. Vamos botar os 10 gramas de fermento no pão. 10 graninha. 10 gramas mesmo? 10 gramas. Tu não comprou fermento, tá? Melhorador de farinha. Michel! Não, mas isso aqui tem fermento, então. Será que não? Ah, sim. Ah, eu uso isso sempre com o fermento, eu acho. Não comprou o fermento. É fermento. É fermento. É fermento. Então vamos botar fermento. Fermento branco. Que não é fermento. Não é? Não é? Não é. E aí? Não vai começar? Não, tá calipado. Tu tem fermento aí ou não? Não sei. Olha na geladeira. Vou pegar o Michelizinho agora. Então beleza. Achamos o fermento. Já que ele comprou errado. Ah, todo mundo viu. Vou botar uma colher. Não vou botar muito, não cremo que cresce demais. Botando no melhorador de farinha. Não tem errado, cara. Vai dar bão, vai dar bão. Vai dar bão. Quando é água tem isso, né? No olhômetro. No olhômetro. A receita não tá na descrição do vídeo. A receita tá no olhômetro. Fazer um pão. Olha e faz igual. No olho. Sem ter muita noção. Depois nós vamos experimentar. Vamos ver como é que tá as coisas. Vamos ver como é que tá as coisas. Vai bicho. Ah, o açúcar. O açúcar eu não trouxe. Não. Beleza. Misturados os ingredientes. Vamos começar a largar a água. Já vai começar a sujar, né? Do azeite. Do azeite. E acabou desenhando o Pedro de novo. E bora mexer a bagaça. Vamos limpar a mesa. Vamos sovar. Ah, achei que a parte do sovar era tu que ia fazer. Ah, eu só vou olhar. Com certeza vai ter alguém que entenda de fazer. Depois que você não vai assistir esse vídeo que vai começar a xingar mais. Ah, mas tá mais. Não é deles, né? E preocupado a gente não tá. Não é. Ajuda o Gabriel fazendo isso. Isso não vai dar certo, né? Beleza. Um pouco mais de farinha aqui. E agora eu vou tirar a lavacinha. E aí, já vamos começar a beber. Tá bom. Deixa eu ver. Eu acho que tá ligado. Toma, 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 toma. O bicho aí que mete no queixo, olha. Olha a cerveja. O chili que é o pior abridor de garrafa do sul do mundo, viado. Não é todos os escoóis. Não é a cerveja. Ué, tá quente? Cerveja quente. Pão que não vai crescer. Olha a cerveja. Ó, mas o negócio é o seguinte, cara. O cara não precisa nem virar a garrafa, velho. Vai tomando espuminha ali, ó. Vai curtindo, amassando um pãozinho. Não tem melhor, cara. O negócio é hidratar o pão e o corpo. Ó. O negócio aqui é automatizado. Essa aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar bem, ó. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, 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 ó. Tá amassadinha. O pior cara não pode nem perder o time, cara. Não dá pra perder o time na bagaça. Então, mais ou menos aqui uns 10 minutinhos, sovando a massa. E basicamente o segredo da massa, pra gente saber se ela tá boa ou não, é que ela não pode mais ficar tão grudida, ele tá na mão. Então, assim, tá grudando ainda, na hora que sovar, vai adicionando farinha, vai sovando. Até ela praticamente não grudar mais na mão. Daí ela tá num ponto legal. Mas também não pode deixar muito seco, né? Esteja dura demais. Então, assim, é prática a bagaça. Basicamente a massa aqui tá pronta, vamos deixar descansar um pouquinho. Vamos cortar os pãezinhos. Deixar crescer. Não muito, né? E daí vamos botar na parede. Vai levar o bichinho aqui. Pera, vamos fazer um teste aqui. Vamos embrulhar um com butter paper. E outro a gente vai embrulhar com papel alumínio, só pra ver a diferença que vai dar aí, né? Tá degradável. Qual é a gratação que tá usando isso? Cara, aqui a gente tá com molho de maçã, suco de maçã, vinagre, e botei um pouquinho de alho. E aí, a cada pouco a tempo, a gente vai dar uma mexida aí na pinta. E aí, a gente vai dar uma mexida. Então pessoal, agora a gente vai fazer um dos nossos acompanhamentos aqui, que é a batata salsa. A gente vai embrulhar elas no papel alumínio e vai jogar no braseiro da parrite. E o tompeiro, o tompeiro. Ah, o azeite de oliva. Só para avisar, o Sheila não limpou as batatas, elas estão embulhando assim mesmo. Elas estão lavadinhas, estão bem lavadinhas. Cadê o azeite de oliva? O azeite de oliva e o seu. Aquele negócio é chupro. Então a gente vai embrulhar elas com um pouquinho de sal e azeite de oliva que o Michel esqueceu de pegar e tá indo lá buscar. Aí, agora sim. Aí, ó. Então a gente tá sofrendo aqui com fortes ventos. Então a gente vai botar azeite de oliva aqui. A gente gosta de azeite de oliva. Meu Deus do céu, meia velho pirar com dúvida você quantitada a de azeite de oliva lá. Salzinho aqui. Embulha bem e vamos para as próximas. Para não embrulhar muito e para não sair o azeite. Será que vai dar bom a batata? Vai, né? Só faltou os bagos, mas a batata a gente tem. Bom, nós vamos tentar fazer um chimichurri. E assim, eu normalmente faço com o que tem em casa. Então, a gente não é de seguir uma receita muito certa com isso aí. A gente usa o que tem mais ou menos em casa. Bastante coisa verde, fica bom. Não tem muito errado fazer um chimichurri. Não tem. Então, a gente vai picar um pimentão vermelho. Para dar um pouquinho mais de sabor. Está lavado o pimentão vermelho. Está lavado, está lavado, pessoal. Só que não. Aí, eu tiro um pouquinho as membraninhas, né? Porque isso não tem um gosto muito bom. E o grão. A gente vai picar em tirinhas bem fininhas. E depois a gente vai picar em um quadradinho. Outra coisa que vai bastante chimichurri é a salsinha. Bem picadinha. Vai bastante talo também. O talo tem bastante sabor. Eu gosto. Se está certo ou não, eu não sei. Mas a gente gosta. Eu gosto, cara. Botá-lo na comida não é uma coisa assim que fica muito saborosa, né? Porque acaba ficando durinho. Agora, numa coisa assim que não é cozida, é show de bola. E aqui nós vamos botar um pouquinho de hortelã também. Que é para dar um saborzinho um pouquinho mais adocicado e um sabor refrescante. Como a gente falou, a gente vai usar o que tem em casa mesmo, então. Então, cebolinha, não muito, mas vamos botar um pouquinho também. Alguém tem alguma coisa contra? Nunca. Jamais. Limãozinho. Limão comum mesmo. Nós somos rústicos. Mas é bruto. Um azeite de oliva. Esse que vai dar o caldinho. Bom, nosso chimichurri está pronto. É meio caseiro o negócio, mas deu bom. Nós usamos aqui pimentão vermelho, limão de casa mesmo, um pouquinho de cebolinha picada, bastante salsinha, hortelã. Colocamos um pouquinho de açúcar para dar um toque e pimenta-do-reino. E está pronto o nosso chimichurri. Um negocinho maneiro, bonito e bem gostoso de comer. Então pessoal, agora a gente vai fazer o nosso molho. Que vai mel, laranja, pimenta-do-reino e páprica picante. Vai picar aqui a nossa laranja. Espremei a laranja aqui. Enquanto eu espremo a laranja, é um tom de cerveja. Também tomei cerveja. Enquanto eu espremei a laranja. Então tá, aqui a gente espremeu três laranjas. Entendeu os poucos laranjas, vamos botar um pouco de mel. Um pouco de mel. Mel é bom, mel é bom. Páprica picante. A gente quer um molho agridoce, mas com um pouco de picância. Eleta-do-reino. Faz sal também, ó. Dá para botar uma pequena salsa. Para a gente misturar bem agora. O teflon agora, né? O teflon, isso aqui já deu adeus em 1996. Beleza, misturou bem aqui. Agora a gente vai levar lá para a Firebox da Parrigia. Olha, vai. Olha, eu vou também botando um pãozinho dentro da paris... Da... Do Smoker. E agora vamos fazer o test-drive. E aí está a faca no bicho. Cara, espera de dar uma esfriada. Para ficar bonito quando pode. Estudias? Não está tão vendo, cara. Não? Está tudo... Não, é que na verdade eu precisava de uma faca desse arame. Esse mel aí agora não vamos usar, não? Pois é, né? Pãozinho com mel. Agora... Boa! Só falta a nata. Então, tá aí, ó. Vamos ver se ficou bom esse tal do pão aí no pich com mel. Cara, a fumacinha não tem errado, né? Gostou? Uhum. Achei bom. Bom, né, Viago? E tem um gostinho de fumado, velho? E não é mentira. Por que? Por que parece? Bom, a primeira coisa que nós fizemos já deu certo. Estamos comendo. E foi feito na brasa. Então, dentro das regras. Ajeitar na ameixa, hein? Aqui, ó. O nosso molho já deu uma reduzida. A gente vai tirar ele aqui de cima da firebox e vai deixar ele aqui pra manter ele aquecido aqui no cantinho. De brasa. E o reduzido, pra quem não sabe, é dar uma engrossada. É, né, Xelico? Exatamente. Ele dá uma engrossadinha. Então ele vai dar uma esfriadinha aqui e ainda ele vai dar um pouco mais. E engrossa um pouco mais. Bom, separa uma bolinha aqui, ó. A gente vai dar uma achatada nela e ser um pouquinho de farinha, porque senão fica meio ruim de lidar com a bichinha. E vamos largar na barrila agora. Pra gente fazer o pãozinho. Vamos lá largar na barrila. Pãozinho caprichado. E agora é só nós ficar de olho pra assar. Temos um tombinho nele, ó. Já começou a pegar corzinha. Ele vai ficar bem crocante por fora e dentro a ideia é que ele fique maciozinho. Que é diferente do que a gente fez antes com o pit, né? O abacaxi já deixou aqui dando uma esquentadinha. Nós já vamos cortar as fatias dele. E vamos largar na grelha pra fazer grelhadinha. Oitenta graus bateu agora. Bora lá que tá forte, tá cabecinha no porco. Olha a cabeça do porco. Aqui é uma sacadência de porco que eu tenho no papel alumínio. Já tá. Tá pronta, já deu oitenta graus interno na bochecha. Vou tirar aqui. Vou no butcher paper e vou deixar. Então assim, ó. Vou abrir aqui no alumínio. Vem dar uma olhada aqui, galera, pra ver se nós vamos finalizar ou não. Eu acho que dá pra uns curtir o cara lá ou não? Jogou ou vai lá ou não? Na parride? Na parride, ó. Ficou bonito, né, cara? Ficou bonito, né, cara? Ficou bonito, né? Acho que puxa o brasileiro forte. Aqui vamos tirar nossas batatas agora. Puxa ela aqui. Vamos montar o prato aqui em cima depois. Eita, nóis! Tá aí o nosso pratinho. Deu uma queimadinha ali. Mas vamos provar, né? Será que largamos o molho em cima aqui ou não? Abacaxizinho grelhado. Ah, abacaxi. Bota mais uns abacaxi aqui, ó. Vamos provar isso aqui, então? Porquinho. Olha ele. Olha ali, ó. Ah, ah. Uma ação bonita. Anelzinho. O cheirinho tá bom, cara. Tira a beboia ali. Provar aí a nossa humorinha dele. Eu curti isso. Ah... A pele fica meio borrachuda, só, né? Ah, fica bom pra caralho, tá? Porra! Eu não acredito que o nosso ia ser tão bom. Até comemos. Vamos experimentar a nossa batatinha aí, ó. Batatinha é boa. Gostei. Bem que parece mandioca mesmo. Como que falou? Falei que essa batatinha é boa. Parece mandioca mesmo, essa batata. Gosto e boa. Muito boa a mandioca, cara. Gaita, né? A galera achou que ia quebrar com nós. Ficou muito bom. E ficou bom pra caralho. E aí cabeça de porco, o que a gente fez? Deixou? Quatro horas defumando. Pegando defumação, né? A gente defumou com a laranjeira. E depois deixou que chegasse até a temperatura interna da bochecha de 80 graus. Então esse aqui é o ponto que deu. Aí fizemos o pãozinho, fizemos o acompanhamento de chimichurri e um molho de laranja. E mais a... Camarata salsa e um abacaxi gratinado. Nem provei o abacaxi. Guerrilhado. Desculpa. Cara, ficou top. Vamos provar isso aí, a gente vai encher o bucho ainda. E tem outro lá, né? Testar aquele que foi no butcher paper. E com tempero diferente. Com tempero. Aqui vamos usar no dry rub. Esse foi pra porco, né? É aquele no dry rub de carne. É um pouquinho mais apimentado aquele outro lá. Acho que esse vai ser a principal diferença. Vamos tirar o pocinho. Vamos levar pro bichéria. Bom, como eu gosto muito da minha esposa, eu vou preparar um prato pra ela. Vou largar aqui. Corta o abacaxi com o pedacinho. E bota isso bem no meio. O molinho, pega o molinho lá. É, tem que botar o molinho aí em cima. Vamos ver se ela vai comer. Maré, preparou um prato especial pra você. Amor, não, 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 não. Sério, fala sério. Deixa o fofinho, né? Tá gostoso, Mijé. Tá gostoso. Tá tudo bom, tá tudo bom. Não tem desculpa. Vou fazer com o final, acho que é outra parte da minha alheia, o molinho, né? Olha isso, que tipo de amor. É muito amor removido. Meu Deus do céu. Achei que ia pegar da pontinha ali. Vai ver como tá bom isso aí. Tá bom? Tá bom, tá bom mesmo. Tá bom. Se eu não soubesse o que é, ele ia ficar melhor aí. Bora então tirar o outro pedaço. Já tá, quanto tá lá? 79. 80 graus. O interno. Ai. Só na ponta. Essa aqui feita no butcher paper. Tem a tendência de secar um pouquinho mais, né? Porém, ele tem que melhorar um pouquinho mais o barco. Aí, aí, Sheila. Não vou esquecer da nossa batata salsa. Só o couro dele fica mais burrachudo, né, cara? De ter feito um tipo burrurucar ele. É, eu acho que na finalização da grelha dá uma... Vamos ajudar nisso, né? Bem mais bonchinho. Vou provar aqui, né? Uh, raiz. Cara, puta take. Não é pra querer garvar a gente nem nada, tá? Mas o molhinho de laranja com o porco sabe ser bom. Porra. Ele dá um saborzinho adocicado. Tem uma acidez. Apimentado. Apimentado. E o ponto também ficou foda. Ficou bom, né? Ficou foda, apunha. Deve comer pão puro, velho. Mas é? Imagina ter uma datinha aí, hein? Um meladinho. Um melado? Meu Deus do céu. Tem que gravar um melado aí, Nô. Sabe? Vamos ter que bater um melado uma hora aí, né? E junto ao lado, um tachão com torresmo. É. Fechou. Desafio aceito, desafio feito. Comemo. Comemo. E estão prontos pra fazer outro, velho. E estão prontos pra fazer agora os bagos. E aí, xilique. Considerações? Que venham os bagos. Mas não por trás. Esse aí, gente boa. Show. Tamo junto. Isso aí foi na sua. Sábado, um abraço. Até a próxima.